Como é, me diga vocês, lançar um disco físico na época mais digital da história da vida da gente? O disco é uma boa desculpa para continuar na estrada, para fazer shows, né? E a gente é dinossauro nessa, a gente é do tempo do vinil e ainda... Eu não era nascido nessa época, isso fique bem claro. Você é do Spotify para cá. Mentira. Não, mas a gente não sabe outra maneira de fazer ainda, eu acho que gravação de um disco era um processo gostoso, angustiante também, mas agora a gente tem a possibilidade de gravar no nosso estúdio, assim, então não tem aquele taxímetro, aquela preocupação. Era diferente na época, a gravadora estava pagando, inclusive, né? Exatamente. Você tinha um tempo para gravar ali dentro do estúdio. Pois é, agora tem essa tranquilidade. Qualquer um pode gravar um bom disco num computador, num quartinho e tal, mas agora o grande barato é como chegar, fazer chegar esse trabalho nas pessoas, né? Eu tive um sonho louco, escapei por pouco de uma ilha, largado e pelado, com uma faca e um radinho de pilha. Opa! Que tocava fio maravilha. Maravilha! Eu tive um sonho lindo louco, escapei por muito pouco de uma ilha, largado e pelado, com uma gata e um radinho de pilha. Opa! Que tocava fio maravilha. Maravilha! Eu quero paz, não quero guerra, milagre. Não é andar sobre as águas, milagre é andar sobre a terra. Milagre! Sempre torço por um final feliz. Eu vejo seus lábios mexerem, mas não escuto o que você diz. No mato eu caço com gato, quando o torço encaixou. Dei um tapa e segui o mapa. Cruzei o rio e subi o voo. Vim correndo em teu socorro. Quando você gritou, por favor, amor, não pare. Saiu a subiando, acabou chorar. Olhe lindo! Tem medo que o dólar te espare. Acordei suado na cama. De brigados pelo rio, saí em Copacabana. E quase a gente se ferra. Milagre, não é levitar ou voar. Milagre é andar sobre a terra. Sempre escapamos por um tris. Eu vejo seus lábios mexerem, mas não escuto o que você diz. Rio! Todo mundo quer ir embora, mas agora não é vivo que vivo. Políticos discursos aos pobres, o que eles gerem é ficar rico. De tanto imposto, o Brasil anda com febre. A gente implaca muito mais do que recebe. Sem saúde, transporte a educação. Te dedico a essa canção. Fique tudo mais, vá pro inferno. Será que todo cara lá não usa terra? Eu vejo seus lábios mexerem, mas não escuto o que você diz. Eu vejo seus lábios mexerem, mas não escuto o que você diz. O que você me diz. Eu tive um sonho louco, escapei por pouco de uma ilha, placado e pelado, com uma vaca e um radinho de pilha. Que tocava fio maravilha. Eu tive um sonho louco, escapei por pouco de uma ilha, placado e pelado, com uma vaca e um radinho de pilha. Que tocava fio maravilha. Entreviver a ilha. Que tocava fio maravilha. Que tocava fio maravilha.